Fala meus futuros vizinhos, tudo beleza? Aqui é o Pagney Minesi e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as reformas dos apartamentos aqui do Parque Firenze. Esse vídeo é muito bom para quem vai pegar agora na segunda toda, então não deixe de assistir, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o tamanho dos apartamentos, a metragem quadrada, o valor estimativo mais ou menos de quanto você vai gastar para reformar o apartamento, para se poder se planejar direitinho. Tá bom? Então vamos lá? Então essa planta aqui que eu estou mostrando para vocês é a planta do apartamento de três dormitórios aqui no Firenze. Aqui eu tenho a planta de baixo e a diferença é que essa daqui é quem pegou com a dependência de empregada. Então quem pegar para a área de dependência de empregada, ela vai pegar mais ou menos uns 8 metros e meio a mais. A lavanderia é um pouco menor em relação ao comprimento por conta do banheiro, mais você ganha um pouco mais de área relacionado a isso, tá? Então essa daqui é a metragem quadrada estimada de todo o apartamento. Então aqui são basicamente 114 metros de área útil do apartamento. O apartamento não tem 128? Sim, de área construída. Então a área construída, ela engloba as paredes, os shafts, toda a infraestrutura. Então ela dá uma área maior. Se a gente tirar isso, que é a área livre, digamos assim, né, que seria os 114 metros. Então se você for trocar todos os pisos, você vai gastar mais ou menos essa média de 114, tá? Então daqui a pouco e mais pra frente eu falo um pouquinho dos custos do piso. Vou dar umas dicas pra vocês a mais. Mas basicamente essa é a metragem do apartamento, tá? Dos cômodos, tudo certinho. Então se vocês quiserem tirar print e depois alguma coisa anotar, fica fácil pra vocês terem uma ideia na hora de fazer um orçamento, tá bom? Essa daqui é do apartamento de dois dormitórios. Então aqui embaixo eu tenho a planta simples do apartamento de dois dormitórios. Aqui eu tenho com a dependência de empregada, né, que é o depósito mais do lavabo. E aqui com a dispensa. Tem uma pequena dica pra quem vocês forem escolher entre o final 6 e 7 com a dispensa. Por quê? O final 7, ela é um pouco maior que o final 6. E na hora de vocês pagarem, vocês vão pagar a mesma coisa. Eu já fui discutir isso com o pessoal da cooperativa. Eu já comuniquei várias pessoas que me perguntaram sobre isso. Eles disseram que no contrato tem uma pequena diferença, né, que o apartamento pode ser um pouquinho maior ou menor, que não tem problema, que o valor é o mesmo, tá? Então fique esperto aí pra quem quer pegar a dispensa, porque o final 7, ela é um pouquinho melhor, tá? Porque ela é o quê? 30 centímetros maior. Isso, ela acontece por conta do... Da infraestrutura externa do apartamento, né? Então tem uma pequena diferença no final 6 só, tá? Mas não compromete o apartamento, porque o apartamento é um apartamento muito bom, tá? Então, de área útil, mais ou menos apartamentos 2, dormitórios, você vai ter 69 metros quadrados, tá? E de área total, área construída, vai dar mais ou menos uns 79, uns 80 metros quadrados. E aí se você for pegar com a dependência e com a dispensa, você vai adicionar um tamanho a mais, tá bom? Então bora lá? Então agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os valores dos pisos, mais ou menos. Aqui, os apartamentos diz uma estimativa dos apartamentos de 3 dormitórios, tá? Porque é o que eu moro. Mas vocês podem fazer de 2 dormitórios também, que não tem nenhum problema. Você pode aproveitar essa tabela aqui e calcular mais ou menos quanto que vocês vão gastar mais ou menos de piso. Uma coisa importante, quando vocês forem calcular o piso, não esqueça de calcular, jogar uma quantidade a mais pra rodapé, dependendo se vocês forem fazer o rodapé do mesmo piso, ou se você conseguir também uma taxa de 10%. Uma coisa muito importante pra vocês e quem quer economizar um pouco mais é fazer a paginação do piso. Não só economizar, ver se o apartamento também vai ficar melhor pra evitar aqueles recortes, né? Geralmente piso, dependendo do tamanho do piso e do tamanho da área, você acaba tendo muito recorte. Então, tipo nos cantos, então acaba ficando feio esteticamente. Então o interessante seria você pegar a metade e ver direitinho pra você ver quanto de recorte vai ficar, né? O ideal é que você planeje a sua sala, o espaço, pra que os recortes fiquem onde você vai pôr móveis. Então, por exemplo, vai pôr na sala, se você vai pôr ele de lado, o piso vai dar o recorte bem no canto, então joga esse recorte, onde você vai pôr o rack, onde você vai pôr o móvel planejado, onde vai ficar a televisão, entre outras coisas. A posição do piso também influencia bastante. Se você pôr o piso na diagonal, então você tem que encontrar que vai ter bastante recorte. Então, você vai ter que gastar um pouco a mais de piso, tá? Que é mais ou menos o desperdício que você tem. Então, pros apartamentos de três dormitórios, se você for fazer o básico, né? Por exemplo, só pros quartos e pra sala, você deve gastar mais ou menos, por exemplo, se você pôr porcelanato, uns 84 metros quadrados, né? Que você deve gastar de porcelanato, tanto pras salas, como pros quartos, tá? Essa é a melhor... Quem quer fazer o básico, vai fazer. Em relação ao preço do porcelanato, esse vale um pouco. Você encontra aí pisos de 40 até mais ou menos 150, 200 reais. Tudo depende do tamanho do piso, tá bom? Mas se você for pegar um piso médio, mais ou menos de uma faixa de uns 70 reais, você vai gastar nada, nada, quase uns 6 mil reais de piso. Em relação a mão de obra, se for pra porcelanato, a média varia entre 50, 70, até mais de 80, 90 reais, dependendo do tamanho do piso. Se você for pegar um tamanho do piso de porcelanato 60 por 60, a média de instalação tá na faixa de 50 reais. Se você for pegar um piso maior, já varia, né? Pra 70, 80, ou até 100 reais, um metro quadrado, para a instalação do piso. Então, depende bastante disso na hora que você for ver. Então, mas já fica uma dica. Pra essa quantidade média, assim, de piso, você vai gastar mais ou menos uns 20 sacos de água massa, tá? De procurar porcelanato, no caso de porcelanato. Como é que você faz essa conta? Um saco de água massa, gente, ele rende em uma faixa de 4 a 5 metros, né? Quadrados. Então, geralmente, eu coloquei aqui nessa conta uns 4 metros quadrados, ainda mais tem um rodapé. Então, é bom você sempre jogar um pouquinho a mais, pra você ter uma noção de quanto você vai gastar. Então, se você for fazer cerâmica, a cerâmica, uma cerâmica relativamente boa, né? Tô na faixa de uns 35 até 40 reais, mas você encontra piso, né? De cerâmica, até mais em conta. A partir de 15, né? De 15 até... Acho que a partir dos mais baratos que eu já vi, acho que foi 12 reais um metro quadrado. Então, mas você consegue encontrar pisos, mais ou menos, nessa faixa. Eu coloquei um piso um pouquinho melhor, né? Nesse orçamento, pra vocês terem uma ideia. Em relação a mão de obra, ela também varia, né? De 25 a 40 reais um metro quadrado. Daí eu coloquei uma média, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia de quanto que você vai gastar e o valor do material também que eu for semana. Em relação ao rejunte, eu não coloquei aqui porque é uma coisa bem risória, né? O rejunte é um valorzinho bem significante, porque essa quantidade, você vai gastar bem pouco rejunte. Porque o rejunte, ele rende bem. Então, eu acabei nem colocando rejunte nessa conta. Agora, se você for reformar todo o apartamento e colocar o piso em tudo, né? Principalmente nos 3 dormitórios, você vai gastar... Esse daqui deve ficar mais ou menos a média dos apartamentos de 2 dormitórios também, tá? Eu coloquei o 3 do simples, mas se você for colocar do apartamento todo do apartamento de 2 dormitórios, deve ficar nessa faixa de uns 84 metros quadrados de piso. É o que eu estimo mais ou menos assim, tá? Se você for reformar todo o apartamento, são 126 metros quadrados, mais ou menos de piso que você vai precisar comprar. Na mesma lógica, né? Mais as outras coisas, você vai gastar mais ou menos isso aqui, uns 16 mil, pau e meio. Isso de piso. não vamos esquecer o revestimento. O piso, gente, para quem tem dúvida, é aquele que você coloca no chão. E revestimento é a parede. Então, aqui não está a letragem dos banheiros, né? Para revestir banheiro, revestir cozinha, lavanderia, as vezes o pessoal quer revestir a varanda gourmet. Ah, só uma coisa interessante. Se vocês forem revestir a varanda gourmet, toma muito cuidado para não alterar a cor da fachada. Se você colocar ou não pode na cor da fachada, aqui geralmente nos apartamentos, ela toda é tipo um cinza, meio um branco, meio gelo, tá? Que é a cor mais ou menos das paredes. Se você for colocar revestimento, não pode ser um revestimento escuro. Tem que ser um revestimento no máximo da mesma tonalidade, tá? Porque a nossa sacada, ela faz parte da imperialização. E se você for mais ou menos também trocar, por exemplo, se você for trocar os pisos, você vai precisar depois, posteriormente, de ART, né? Para que em qualquer coisa se você for quebrar, você sempre vai precisar de ART. gesso precisa, gás precisa, box precisa? Não, nada disso precisa. Somente se você for quebrar algo, né? Que já está feito. Como você vai quebrar um banheiro, por exemplo, trocar piso, você precisa. E se você for trocar piso de todas as áreas frias, você precisa passar a imperialização novamente, tá? Gente, isso é muito sério, viu? Isso pode evitar uma dor de cabeça tremenda para vocês no futuro. Então, geralmente, você compra um BIA Plus, né? 5 mil, 7 mil, que eles são impermeabilizantes, do tipo TECA Plus. Tem várias marcas que vocês podem consultar, tá? Geralmente, por essa quantidade, se você for fazer o apartamento todo, os banheiros todos, deve umas 2, 3 caixas, deve dar mais do que suficiente para você refazer a impermeabilização. cada caixa custa mais ou menos uma faixa de 180. Então, se você for fazer o apartamento todo assim, com porcelanato, com porcelanato, deve ficar na faixa de mais de 20 mil reais para vocês se planejarem bem, tá? Pode até um pouco mais. Então, depende do que material que vocês vão usar, depende muito do piso que vocês for usar. Os porcelanatos mais em conta são esses 60 por 60, que você encontra na caixa dos 40, 45, 50. Se você for comprar tamanhos maiores, você já encontra valores maiores. Porcelanatos até de 1 metro e 20 por 1 metro, aqueles porcelanatos grandes, 190, 200 reais por metro quadrado. Então, depende bastante do tipo de material da marca que vocês forem comprar, tá bom? Então, segue algumas dicas aqui. E aqui, a mesma coisa que eu fiz a estimativa para a cerâmica para vocês terem uma ideia, tá? Então, gente, os valores de piso mais ou menos, fica nessa faixa. Em relação ao laminado, dependendo se for só para os quartos ou assim, deve ficar mais ou menos uns 10 mil reais se você for colocar os laminados nos quartos ou dependendo da outra quantidade do apartamento, tá? Em relação ao laminado, depende muito também da onde você vai comprar, de que loja que você vai comprar. A média, assim, de instalação, o pessoal cobra uma faixa de uns 40 reais por metro quadrado. Eu continuava pesquisando, mas pode ser menos também e depende bastante do tipo de que vocês forem colocar. Aqui no Firenze faz muito frio, né? E é bastante úmido também. Eu, se fosse aqui, eu não colocaria laminado de forma nenhuma. Tanto para não incomodar o desenho de baixo, também eu colocaria no mínimo vinílico, tá? Porque tem proteção impermeável, entre outras coisas. Então é bom vocês procurar algumas empresas boas e pegar boas indicações e orientações a respeito disso. Tá bom? Vamos lá para os gastos da reforma. A primeira coisa que você vai precisar aqui no Firenze é um aquecedor a gás. Aqui no Firenze não é permitido chuveiro elétrico em bóxido em algum momento. O que que acontece? A Ineo, ela não tem rede suficiente para combate, né? Aqui no Gove tem um problema sério disso. Então, na hora que eles, quando eles aprovaram o projeto aqui no Firenze, eles limitaram o Firenze, né? O pessoal da engenharia a uma quantidade X de carga elétrica. Então, para ser aprovado, então eles tiraram o chuveiro elétrico. Então aqui no Firenze só pode chuveiro só com aquecedor a gás. E aí esse aquecedor você precisa comprar. Tá? E aí esse aquecedor, com que aquecedor que eu compro? Aqui no Firenze você precisa de dois chuveiros a gás que você tem em ambos os casos. Tanto faz se é de dois dormitórios ou três dormitórios. Tá? E aí quem tem independência de que precisa de um chuveiro maior, aí precisa de um pouquinho a mais. Aqui, 26 litros, gente, eu acho que é um aquecedor que atende bem na casa. É o que eu tenho aqui na minha casa. Tá? Eu acho que atende bem em todos os casos. Agora, tem gente que tem três chuveiros e quiser colocar um aquecedor de 32 litros, alguma coisa assim. Eu acho que já seria bom. Isso aqui é a quantidade de água que ele aquece por minuto. Só para vocês terem uma ideia. E aí depende muito também da vazão que vocês vão usar no chuveiro, entre outras coisas. Tá? Uma dica. Quanto maior você aumenta a vazão da água, mais consumo de gás você vai ter. Tá? Fica uma dica aqui, porque as contas de gás aqui no 13 vem alta, porque às vezes a pessoa coloca uma ducha muito potente e um aquecedor correspondente a isso, então acaba vindo contas bem altas de gás. Então, o aquecedor de gás de 26 litros da Rain hoje está custando a faixa de 2.950. Isso com um valor que eu vi de indicação aqui, sem valor à vista. Tá? Se for mais parcelado, uma faixa de uns 3.200. Tá bom? Gesso. O que eu conversei com várias pessoas aqui, o pessoal que fez gesso na casa toda deve ter gastado uma faixa aí de uns 10 mil reais mais ou menos. Tá? tipo sala, quarto, sancas, entre outras coisas. Pode gastar um pouco menos ou pode gastar um pouco mais. Mas chega uma média aí pra vocês terem uma ideia. Iluminação, uma faixa de uns 4 mil também, se você for contar com isso. Pode também ser mais ou pode ser menos. Tudo depende do lustre que você vai pôr. Lustre, LED, entre outras coisas que vocês vão colocar. Não está barato a iluminação. Tá? Se vocês forem fazer o básico, colocar assim, colocar muito esporte, colocar as outras coisas, vocês conseguem chegar na faixa de uns mil reais, 800 reais em material. Tá? Porque elas iluminadas sobreporem, entre outras coisas. Quem for comprar um pouco cooktop, forno, essas coisas, se você for comprar os kits, as ligais, as mangueiras, o registro, entre outras coisas, você deve gastar uma faixa de uns 500 reais mais a instalação e um pouquinho mais. Né? esse valor é uma faixa de mais ou menos de uns 1.500, 1.600 reais para os dois banheiros. Tá? Tá na faixa de 700, 800 reais cada box. O da suíte de 3 unitórios é um pouquinho maior e o da... do... de visita é um pouquinho menor. Então, uma faixa de uns 700. Se você for fazer fechar com ele fechado até o teto, aí já o valor já muda. Muda bem, né? Praticamente a faixa de 1.300, 1.400, um box só que vai até o teto. Né? Fechamento da sacada dos apartamentos de 3 unitórios, se for só da varanda gourmet na faixa de uns 7 mil reais. Se você for fazer da fechamento também da sacada da suíte, mais uns 5, 6 mil reais. Depende do fornecedor de onde você for fazer. Tá? Por quê? Aqui já tem um modelo. Onde que eu encontro esse modelo do fechamento? Quando você pegar as chaves, você tem um QR Code que eles dão pra você, né? Tem um pendrive também que tem todos os manuais e aí nesse manual da reforma no final dele tem. Tá? Tem... São alguns manuais que você vai receber. Tá bom? Um das plantas e é nesse das plantas que tem o modelo. E aí você tem que conversar direitinho. Ar-condicionado. Quem quer pôr ar-condicionado aqui no Filenze? Mas, ah, posso colocar eu quero colocar depois, não vou colocar agora. Ah, eu quero ver no futuro. Seria interessante pelo menos você fazer a infraestrutura. Né? Que é pra passar as populações tudo certinho. Por quê? Porque geralmente a primeira coisa que você faz é o gesso. Eu recomendo que quem quer pôr ar-condicionado mesmo no futuro faça a infra antes do gesso. Por quê? com a infra pronta depois já fica o gesso no lugar tudo certinho. O dia que você precisar não vai precisar quebrar o gesso ou dar tanto trabalho pra você furar e fazer essa infraestrutura. Então, uma recomendação que eu dou pra vocês pra quem quer evitar esse tipo de coisa é fazer isso. Tá? Piso e revestimento como eu tinha falado no vídeo anterior varia um pouco, né? De 20 mil a 15 mil reais ou até mais. Dependendo do que vocês vão colocar e do que vocês vão fazer. pias e bancadas na faixa de 10 a 15 mil reais que é o que vocês devem gastar aqui na conferência. Existem opções de você ampliar usar a mesma pia mas ampliar existem opções alguns pessoal que faz a pintura do granito muda a cor dele outros trocam totalmente você vai fazer a lama de ir a bancada fazer ir entre outras coisas então tem mais ou menos esse custo mais ou menos de uns 10 mil reais. pra vocês terem uma ideia e uma estimativa. Nessa se você for pôr torneiras mais simplesinhas aqui que você vai precisar nada nada você vai gastar uns 500 pau torneira até uma coisa bem cara dependendo da torneira uma torneira só custa mil reais então se você for colocar umas torneiras mais simples as mais básicas procurando mercado livre e choppy se você conseguir aí na faixa de 40 de 500 reais mais ou menos que você deve gastar porque aqui são a torneira da pia ela precisa ser com registro duplo porque a torneira da pia ela tem uma saída pra água aquecida que vale muito a pena não deixem de pôr aqui no Firenze faz um frio que vocês não tem noção aqui no Firenze já vai fazer mais 5 meses que eu estou morando aqui e não teve um dia aqui dentro do meu apartamento eu passei calor porta o calor que for lá fora que aqui dentro do apartamento é sempre fresquinho dependendo do andar é muito bom aqui mas pra quem gosta de não gosta de frio tem que pensar em algumas coisas mais quentes piso mais quente cortina porque aqui realmente faz muito frio e venta muito então o fechamento da sacada aqui é algo inevitável que as pessoas vão precisar o vento aqui é coisa de maluco tá gente em relação a planejado eu coloquei uma média de 40 mil que é um projeto mais básico mas varia bem também essa questão de planejados o apartamento ele é grande então como o apartamento é grande aqui no Firenze tanto faz se é dos apartamentos de dois dormitórios ou de três todos os apartamentos todos os contos são contos muito bons e você pode fazer o planejado que fica lindo maravilhoso mas também você existe a possibilidade como o apartamento não é tão pequeno de você comprar móveis em lojas mesmo convencionais de tamanhos que às vezes não fica perfeito sobe um pouquinho de espaço mas também que você possa economizar bem não existe opções de você comprar vários móveis que você pode encaixar tranquilamente não necessariamente precisa fazer tudo planejado geralmente planejado o pessoal faz em apartamento bem pequeno porque para otimizar o espaço ao máximo como os apartamentos aqui o apartamento é grande existem outras opções que vocês podem fazer também se vocês quiserem economizar mas óbvio que o planejado fica a coisa mais linda do mundo não tenha dúvida disso não tenho dúvida da qualidade disso também que você pode procurar mas é uma questão bem relativa então você pode gastar 10 mil 20 mil assim como você pode gastar já vi projetos que gastam mais 100 mil reais em planejados então varia bem mas se você for fazer mais ou menos essa média aqui você está gastando aqui nada a nada cerca de 100 mil reais então aqui no Firenze para vocês fazerem tem casos que a pessoa gasta na faixa entre 60 até 200 mil reais ou mais dependendo do que colocou dentro do apartamento tá bom então mais ou menos uma estimativa para vocês sobre quanto custa reformar aqui no Firenze né porque os apartamentos são apartamentos grandes então como o apartamento é grande então acaba você gastando muito mais essa é a desvantagem de um apartamento desse tamanho se fosse um apartamento de 50 metros quadrados óbvio que tudo isso seria praticamente pela metade né mas não tem um comparar um apartamento desse porte para fazer um negócio assim também então às vezes vale a pena você investir porque isso valoriza bem o meu móvel e você consegue vender por um preço bom porque o apartamento em si é muito bom em relação ao tamanho ao espaço e eu e um monte de gente não tenho que reclamar nisso tá em relação a coisa para vocês tomarem muito 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 cuidado é na hora é na hora de você fechar com o pessoal de obras e reformas aqui no Filins a gente tem dezenas de casos de pessoal que pegou dinheiro do pessoal e simplesmente vazou fugiu não deu satisfação não devolveu tem pessoas que tomaram prejuízos grandes mais de 10 mil reais então toma muito cuidado com essa questão de indicação eu coloquei aqui algumas pessoas que eu fechei serviços e algumas pessoas que eu sei que trabalham muito bem que fizeram diversos apartamentos diversos serviços aqui no Filins e não tiveram problema nenhum mas mesmo assim eu recomendo para vocês sempre que forem fechar tomar muito cuidado com isso fazer contrato não pagar antecipado pagar quando for receber o material se você for comprar o material no caso principalmente mão de obra pedreira essas coisas assim laminado se for possível ah não eu compro o material e contrato a sua mão de obra toma cuidado com essa questão tem casos aqui de Filins terríveis disso pessoal de gesso também que o cara nem material teve então toma muito cuidado verifica muito bem os antecedentes dessas pessoas procurem na internet que vocês devem encontrar vejam se eles tem espaço lugares físicos tá então faça não deixa de fazer contrato cuidado para não pagar antecipado tá aqui no Filins a gente teve péssimas experiências a gente muito triste mesmo o que aconteceu aqui com várias pessoas então tomem muito cuidado eu só estou indicando essas pessoas porque eu fiz serviços com elas conheço várias pessoas que fizeram e não tem problema não tive problema indicar essas pessoas até agora então essa é minha experiência então aqui em relação a rede de proteção de iluminação o Borja ele mexe com o fechamento da rede para as janelas quartos na época ele fechou aqui do apartamento todo todas as janelas e as duas sacadas ele cobrou na época 600 reais eu não lembro agora quanto está hoje mas vale a pena consultar e ele também mexe faz todo o serviço de iluminação para quem precisar de iluminação tem a Luana que ela é moradora aqui do Firenze também mora lá no grupo 12 e ela vende iluminação então os preços dela eu achei muito bom relacionamento para quem precisa de esporte entre outras coisas ela tem produtos muito bons e tem preço bacana também então vale a pena aqui o aquecedor eu fechei com o pessoal da Mil Grau que é a Carol que é uma das representantes deles eles tem loja aqui para a próxima na Itapcirica então não tenho o que reclamar deles também o equipamento da Brand é um equipamento muito bom eles ainda ganham a instalação em duas duchas grátis e aí ela consegue fazer parcelada também em preço bom para você em relação a pias e bancadas o Sérgio também é uma pessoa muito boa ele fez o meu serviço aqui e eu conheço outro serviço que ele fez em outros apartamentos aqui do grupo 13 que é uma coisa mais linda então vale a pena também muita gente indica também tem a Cida também que é moradora aqui do grupo 13 que ela mexe com laminados de vinilho com os logapés então é um excelente profissional também não tem o que reclamar tem o Márcio que é do alto padrão marcenaria para quem precisar de planejado ele tem trabalhos maravilhosos em relação agora a espelho box tem a Luciene que é da Design a Maria que é da Marvidros e a Bruna que é da 5R então das 5R eu fiz o fechamento e da Luciene eu fiz os box mas a Maria também trabalha muito bem com box fechamentos serviços sacadas todas essas 3 pessoas aqui eu indicaria para fazer serviço eu acho que vale muito a pena você ver o que vale em relação a custo-benefício tá então é basicamente isso que eu queria falar para vocês o pessoal que está chegando agora no grupo 12 sejam bem-vindos espero que deixem tudo certo na reforma de vocês grupo 14 logo logo e os outros grupos se Deus quiser que venham chegando também tá então esse vídeo é mais para dar umas dicas e orientações para vocês tá bom então fiquem com Deus se cuidem ah e só uma coisa quando eu for fazer vistoria coisas que acontecem aqui no Firenze que ninguém imagina tá só uma curiosidade para vocês vistoria olha as pias da cozinha e da varanda da gourmet na juntas dele às vezes quando é uma cooperativa que monta essas pias às vezes tem problema de infiltração pode ser que a vida não fique tão boa e aí precisa acionar então leva levam vocês trazerem um baldezinho uma garrafa de dois litros de água porque aqui não tem torneira quando você chegar traz uma garrafa de dois litros um balde um rodinho uma vassoura alguma coisa assim do tipo para ajudar vocês verificarem algumas coisas então joga um pouco de água na juntas das pias e vê se tá vazando aqui quando eu peguei o meu eu tive um problema na varanda e aí o que acontece se eu não percebo isso aí eu instalo o móvel e a etoneira aí quando eu for perceber isso já tá molhando o móvel e eu posso estragar o móvel então tem que tomar muito cuidado com isso então uma coisa boa de vocês verificarem é isso tá bom de resto o apartamento ele é bem organizado e aí tem algumas coisas que podem curiosidades para vocês aqui no 13 principalmente nos límpares como o venta muito no gesso perto dos banheiros a gente tem um alçalpão que é para acessar a parte elétrica quando o venta muito o alçalpão ele fica pulando ele fica batendo e aí tem gente que não sabe disso que não tá morando ainda e aí aquele que tá morando fica reclamando que parece que tem por um carro e martelando a noite toda porque aquele alçalpão fica pulando então a dica aqui é meu passa uma colinha ali né dá uma vedadinha uma vedação né um siliconezinho ali só para a tampa ficar fixa que é para não ter esse problema e aí se você precisar um dia só empurrar um pouquinho que ela faz uma coisa simples só para ela não ficar fixa né e uma outra coisa que acontece bastante aqui no Firenze também a gente teve vários casos também é da parede trincar tá essa parede que trincar não se assuste não é o prédio que tá desabando nem nada isso tem a ver com o encunhamento das paredes que é gesso então como às vezes colocam um pouquinho a mais de massa na hora de fazer o fechamento da parede ou um pouquinho a menos aí essa dilatação também faz com que a parede e o gesso estorem também aconteceu aqui na minha casa também né então o gesso na parede em um canto específico ele acaba rachando mesmo principalmente aqui na sala e também tem o período normal mesmo da movimentação do solo né da sedimentação do apartamento da computação a gente chama se eu não me engano tá então são algumas coisas que vocês podem tomar tem que ficar esperto mas não precisa ficar assustados com isso são coisas normais que acontecem geralmente em reformas mesmo e a cooperativa ela tem um e-mail próprio quando você receber um manual se eu não me engano nos ímpares é na página 142 tem uma ficha de assistência de solicitação técnica e aí você encaminha para o e-mail vem o engenheiro ele vem fazer a verificação do que está acontecendo e resolve o seu problema tá bom e aí a cooperativa até onde eu sei eles reformam o que se por exemplo o dano ficou nesse período todo eles vêm e fazem a reforma direitinho tá bom então meus amigos fiquem com Deus o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado falou fui tchau tchau